E aí Então dê um tchau para malta calma não calma calma não comas isso calma não comas isso Ai meu Deus Vais deixando as raparigas que estiverem a comer isso Hum? Não Isso não Nunca mais isso não podes deixar As raparigas que estiverem a comer isso Dê um chão pai rapariga Não queres falar com elas? E aí daqui foi o Graciela e sejam muito bem vindos a mais um vídeo como vocês podem ver Hoje é um vídeo muito, muito, mas muito especial Um vídeo que eu esperei muito para fazer Já viram que eu estou com um convidado especial Que eu vou lhe chamar agora para ele entrar Podes vir Vem Ih Ele ainda não consegue Tem que buscar um puto Temos aqui o meu puto Como é que te chamas? Hã? Como é que te chamas? Ele chama-se Kelvin como vocês podem ver Tem quantos anos? Sete meses né? Tem sete meses Hã Nós vamos Eu não Eu só vou dar um palpite Não vou dar muito bem a pontuação Mas já vou deixar um puto vos dizer A pontuação Fala então com o pessoal Fala com o pessoal Ele vai dar a pontuação né? Ele vai dar a pontuação De raparigas Vamos ver de 0 a 10 Quanto é que ele dá em cada rapariga Ya então vamos a isso Vamos a isso? O que é que o pessoal tem que fazer? Diz lá o pessoal Não vou dar uma pontuação Não vou dar uma pontuação Vamos passar para a intro E... Eu sou Graciano Lady Vlaco Eu sou Graciano Lady Vlaco E ai já estamos aqui e vamos começar Com a primeira rapariga pessoal E epa a primeira rapariga É uma rapariga que eu tenho visto muito Nos stories do Do John Vlogs É a Francine Elke E vamos mostrar aqui uma foto dela A ele Para ver quanto é que ele dá né? Para Kelvin 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 Para só mano Vamos só gravar Olha essa menina Quanto é que das essa menina? Vamo bem Podes tocar mas calma Não vais lhe tocar Não vais lhe tocar Ele está a pensar que vai tocar rapariga Não vais tocar rapariga Eu sei que tu gostas de rapariga Mas não vais tocar Não vais conseguir tocar Se ela tiver a ver esse vídeo né? O que é pouco provável Ela pode dar o número dela Mas Quanto é que ela merece? 5 Como é que só dá 5 essa rapariga? Acho que ela sombra 5 Ele é que está a dizer Ele é o boss de hoje Ele é que manda Agora vamos Aqui vamos ver Vamos procurar outra rapariga Vamos procurar outra rapariga Vamos procurar Olha olha Tem aqui essa Tem aqui essa rapariga Nós já falamos dela em um dos nossos vídeos Foi inclusive um vídeo com a Di Tu viste esse vídeo? Ah Ah ele viu Haha Ya Então olha Ela é a Bárbara Bandeira Quanto é que achas que essa rapariga merece? Diz Quanto é que achas que essa rapariga merece? 7 Ah essa já gostaste mais Ah Essa Ai Essa já gostaste mais Né? Ele deu 7 A Bárbara Bandeira Eu não vou participar Ele é que manda Hoje ele é o boss né? Hoje tu és o boss Hoje tu é que vais dizer Quando é que O que é que achas de cada rapariga Que vai aqui aparecer E olha Ouça esta caloria Ih Tu transpira pra caraças Estamos aqui a Monique Nunes Ah que eu vim O que é que tu achas? Quanto é que achas que essa rapariga merece? A Monique Nunes Vai Toca lá vai Tu não vais conseguir Olha Já já dei conta que ele gosta muito de brasileiras Meninas aqui do Brasil que tiveram a ver o vídeo Quem quiser ter contacto com ele É só falar comigo Já vi que ele gosta muito de brasileiras Quanto é que achas que ela merece? Olha ela já tem um filho até Mas ela é bonita Quanto é que achas que ela merece? Que eu vim Vê Olha 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 rapariga Quanto é que achas que ela merece? Ai Não vais conseguir tocar Diz aqui no meu ouvido Quanto é que achas que ela merece? Diz aqui no meu ouvido Eu vou esconder Diz aqui no meu ouvido Ele disse Ele disse Posso te dizer? Posso te dizer? Estás muito tímido hoje Posso te dizer ou não? Hã? Posso te dizer ao pessoal quanto é que tu queres? Não olhes para luz Pessoal Ele disse-me 8 Ele gosta Já vi que ele gosta muito das brasileiras Ele disse-me 8 Agora ele quer a luz Ingrid O'Hara Olha Ela já é Ela é rapariga Ela é youtuber Olha Ela tem um canal no youtube Que eu vim Olha Olha Oh, 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 oh Eita, beija a rapariga Epá Segundo os cálculos que ele está aqui a dizer, que ele está aqui a me dizer Diz aqui no ouvido, diz no ouvido do tio Diz no ouvido do tio Diz Eee Nove Das nove Tenho certeza que és da nove a ela E vamos para uma última Porque ele já está farto Já está farto de ver raparigas Não Não me deixe Vamos ver a melody oficial É cantora e compositora Vamos ver quanto é que eu vi Quanto é que eu vi Vai dar a melody Diz aqui no meu ouvido quanto é que dá a melody E Ele não gostou da melody Deu-lhe 4 Deu-lhe 4 Ele já está chateado Ele já não quer participar desse vídeo Ele já está farto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Despede ai dos meus inscritos Olhe os meus inscritos vêm a falarem contigo Olhe os meus inscritos vêm a falarem contigo Olhe os meus inscritos vêm a falarem contigo Despede só o que eu vi Diz só um tchau Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aprenda Tu vai ser youtuber no futuro também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Subscrevam O meu canal E Foi Se quiserem mais vídeos com ele Diga aqui nos comentários Se bem que ele não está Não está assim tão interessado né Diga aqui nos comentários e Foi Tchau 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 Olha aqui tchau tchau Poxa Tchau tchau